Oh, moleque doido Só 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 moleque doido Swing até muito pó Tinta a batida, abra a mala e chão de som Entra nessa fita, mano, as minas vão gostar O barulho é meu pra te viver pra cá Não fica emocionando, véi Tanto bobeira se liga Moleque doido É pra lembra da poeira Pega uma gatinha, vai lá e dá um play Arrocha uma poeira, vem nessa arque no meio Oh, moleque doido Só 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 moleque doido Dá um guisar no chão Só moleque doido Swing até muito pó Sinta a batida, abra a mala e chão de som Entra nessa fita, mano, as minas vão gostar O barulho é meu pra te viver pra cá Não fica emocionando, véi Tanto bobeira se liga Moleque doido é pra levantar a poeira Pega uma gatinha, vai lá e dá um play Arrocha uma poeira, vem nessa arque no meio Só moleque doido Só moleque doido Tanto bobeira, vem nessa arque no chão Eita nóis! Um abração pra galera de todo o Brasil Quem conhece essa história aqui Sabe como foi lindo demais, hein? Rocha Sully Boys TBT Rocha Sully Boys Viu mais rei para Divulgações O potência do Tom Pertins Jazia o ditado dojo Cuto pelo Dói Burra de inveja, mano, aqui é som de bóis Quem gostar pula pra dedo que é no cote Gambada de bicudo é pra tacar a mão no zói Jazia o ditado dojo Cuto pelo Dói Burra de inveja, mano, aqui é som de bóis Quem gostar pula pra dedo que é no cote Gambada de bicudo é pra tacar a mão no zói A galera é top Só tem bando da hora Entra nessa vibe aqui As mina panicola onde os moleque chegam já Tá botando pra atorar O barulho é meu, só o pai pode abafar Pra que peitar meu próprio é melhor ficar na tua Eu não brigo de tapa Minha resposta tá na rua Com o meu som torando Com o meu som batendo É o pó que tá comendo É o meu som torando O meu som batendo O lapada de veneno Com o meu som torando Com o meu som batendo É o pó que tá comendo Com o meu som torando Com o meu som batendo Com o lapada de veneno Filma de bicudo é pra gente É o que tá comendo É o que tá comendo É o que tá comendo Com o meu som torando Com o meu som torando Com o meu som batendo É o que tá com o meu som torando É o que tá comendo Com o meu som torando Com o meu som batendo Com o lapada de veneno Tô só assuntando esse negócio hein BBT, rojeção de voz Eita nós Rojeção de nós hein Filma de bicudo é pra gente Divulgações O pão do pão do pão do chão Chico de corró A mulherada colimia Com o pinta de playboy Eu tiro onda de varão A mulherada pira vem com medo na minha mãe E fico a mulherada colimia E chuma de delícia Que gostou o safadinho Com o pinta de playboy Eu tiro onda de varão A mulherada pira vem com medo na minha mão E dança uma rodada de cerveja pra galera E fico enquanto com o garçom Que do que me espera Ponto o whisky nessa mesa aqui agora E se tinha martigação de voz que nós adora E dança uma rodada de cerveja pra galera E fico enquanto com o garçom Que do que me espera Ponto o whisky nessa mesa aqui agora E só tinha martigação de voz que nós adora Eita Mosky lapada de forró E esse moleque vai ao chão Levanta pó Eita Uma pinta numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga e cerveja Mas eita Mosky lapada de forró E esse moleque vai ao chão Levanta pó Eita Uma pinta numa bagaceira É muita pegação Whisky pinga e cerveja Veja Veja A mulher que A mulher que vai ao chão A mulher que vai ao chão A mulher que vai ao chão Levanta pó Eita O chão O chão Só circulando uma madeira Eu juro Eu tive uma bobolete Vinte e comprei um chevette Mas não pega pra mim Muito minas pirilhete Juntei uma boa grana Com uma pinta de chiclete Vinte e tudo o que eu tinha Inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária Uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem vem da rola na caminhonete A franceira dela tá cheia de piriguete Vem vem da rola na caminhonete A franceira dela todo mundo enlouquece Vem vem da rola na caminhonete A franceira dela tá cheia de piriguete Vem vem da rola na caminhonete 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 Eita pressão hein Saco do meu meu filho Na TVT Roger são de voz Eu tive uma bobolete Vinte e comprei um chevette Mas não pega pra ninguém Muito minas pirilhete Juntei uma boa grana Com uma penda de chiclete Vinte tudo que eu tinha Impossível meu chevette Fui lá marco um cerço naia Um mantal de Chevrolet E logo uma boa entrada Encomprei uma caminhonete Vem vem da rola na caminhonete A franceira dela tá cheia de piriguete Vem vem da rola na caminhonete A surzira dela todo mundo enlouquece Vem vem da rola na caminhonete A prazira dela baixinha de piriguetes E vem da rola no cananete Anda pra chão! Arrumaria o chugidor Bora minha filha E fora não tô só sentando esse negócio É o cabelo vermelho É o cabelo vermelho É a mão na fita Rocha é sony boys, hein? Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É a mão na fita Não vai de verzinho, maluco e mané Nós tá podendo idolatado de mulher Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É a mão na fita Não vai de verzinho, maluco e mané Nós tá podendo idolatado de mulher Os cara fala que nós é desengonçado Desarrumado, mal acabado Nós tá andando é com uma pinta de varão Garrofinão, só pra prestação Nossa querida tira onda, super boy Roupa de grife, óculo no zói Nós tá andando é só no ouro e na prata Tão parecendo os magnata Tão boninha e percebando de mané Isso é inveja Pode botar fé Tão boninha e percebando de sonhudo Isso é inveja Já falamo tudo Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É a mão na fita Morrando inveja e maluco e mané Nós tá podendo idolatado de mulher Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É a mão na fita Morrando inveja e maluco e mané Nós tá podendo idolatado de mulher Eita nós Te juro, cumpade B.B.T. Roger, som de voz, hein Os cara fala que nós é desengonçado Desarrumado, malaquebado Nós tá andando é com uma pintante varão Garrofinão, só pra prestação Nossa querida tira onda, super boy Roupa de grife, óculo no zói Nós tá andando é só no ouro e na prata Tomo parecendo os magnata Tomo linha e peço e bando de mané Isso é inveja, pode botar fé Tomo linha e peço e bando de sonhudo Isso é inveja, já falamo tudo Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É a mão na fita Morrando inveja e maluco e mané Nossa podendo idolatado de mulher Nós tá pegando o emo da mulher bonita Isso é porque nós tá podendo É a mão na fita Morrando inveja e maluco e mané Nós tá podendo idolatado de mulher E ainda mais Despeito cabelo vermelho Original, hein Tira um só e esse pacinho é meu, viu Arro Maria É fofo e majorio Diga galera Que o chu vai começar Swing é quente e o bicho vai pegar Vem nessa lapada de forró Mexe, dança, baila Vem, é Aqui não tem pra ninguém Esse som, só som de voz que tem Galera, vou, gira, vem pisar Curti, zoa, zara Nesse forró Só quem quiser, fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho As do mapa no saco e tomo uísque Rádio pra aguentar nesse forró Só quem quiser, fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho As do mapa no saco e tomo uísque Rádio pra aguentar Eita, nós Opa, garceira, hein Se joga no passinho do rote, ó Diga galera Que o chu vai começar Swing é quente e o bicho vai pegar Vem nessa lapada de forró Mexe, dança, baila Vem, é Aqui não tem pra ninguém Esse som, só som de voz que tem Galera, vou, gira, vem pisar Curti, zoa, zara Nesse forró Só quem quiser, fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho As do mapa no saco e tomo uísque Rádio pra aguentar nesse forró Só quem quiser, fica assim Sou uma mulher Tá parecendo um ar em chegar juntinho As do mapa no saco e tomo uísque Rádio pra aguentar Tu tá só sentando esse negócio, hein É Sérgio Néo E pbp, rojeção de vós Eita, nós Rojeção de vós Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Mãe de Rúlio, cumpade Às vezes eu pensei que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro Pai e ele logo me atendeu E eu saio de uma nova história e nada vale derrubar Me ajudarei sempre do seu lado, com outro mal que te vou afastar Corra atrás dos teus sonhos, sem destruir os sonhos de ninguém Pra mim não mete tarde, faz o bem, não importa quem Às vezes eu pensei que tudo ia ter fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei por quantas vezes eu chorei Mas eu pedi pro Pai e ele logo me atendeu E eu... Homenagem ao Blaine, TJ Saxman Davi do Sax, representando, hein Eita! Eita! Sinta pração! Eita! Sinta pração! Eita! 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 E essa balada E essa balada E essa balada Sempre foi minha E a galera E a galera E a galera Quer curtir com o Roger Só que o som DJ E a paredão Os mano Os mano e as mina Tá curtindo o batidão Na cidade grande Na periferia Essa batida Bate, bate, contagia Rola na favela Rola na quebrada E toda essa tripa Essa batida é aceitada Se você quer curtir O forró do bom Cola em mim Vem curtir o meu som Se você quer curtir O forró do bom Cola em mim Vem curtir o meu som Fim da balada Hoje tem Som de voz E a galera Quer curtir com o Roger Só som DJ E a paredão Os mano e as mina Tá curtindo o batidão Na balada Hoje tem Som de voz E a galera Quer curtir com o Roger Só som DJ E a paredão Os mano e as mina Tão curtindo o batidão Bata nóis Te juro, cumpade Sai do meio, viu? Na cidade grande Na periferia Essa batida Bate, bate, contagia Rola na favela Rola na quebrada Rola na favela Rola na quebrada E a galera E a galera quer curtir com o Roger Só som DJ E a paredão Os mano e as mina Tá curtindo o batidão Opa, cacera, hein, meu filho É dois pra lá e dois pra cá, hein Vai molequinha Vai molequinha Tá chegando no pedaço No seu rebolado Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Opa, cacera, cacera Opa, cacera, 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 cacera Molinha 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 Mota mais Isso aí Você já conhece, hein? Mas é som de voz É som aqui que tem, meu filho Ah, moleque Mas é som de voz, hein Respeito original, meu filho Desculpa, compade Hoje eu vou sair Eu vou curtir, vou parquear Caio na gandanha Sem ter uma hora pra voltar Eu vou tomar cerveja E dar uma zanadinha Vou beijar na boca E dançar com uma gatinha Na pisada É na pisada do moleque É desse swing Que todo mundo mexe na pisada É na pisada do moleque É desse swing Que todo mundo mexe Rebola, rebola Rebola, mulherada Que eu tô chegando Não é pra ficar parada Rebola, rebola Rebola, mulherada Que eu tô chegando É pra cair nessa balada Ah, moleque Ah, moleque O baluio é meu E todo mundo mexe Ah, moleque Ah, moleque Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, periguete Ah, moleque Ah, moleque O baluio é meu E todo mundo mexe Ah, moleque Ah, moleque Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, periguete Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou parquear Caio na gandaia, sento em hora pra voltar Eu vou tomar cerveja e dar uma zaradinha Vou beijar na boca e dançar com uma gatinha na pisada É na pisada do moleque É desse swing que todo mundo mexe na pisada É na pisada do moleque É desse swing que todo mundo mexe Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando não é pra ficar parada Rebola, rebola, rebola a mulherada Que eu tô chegando é pra cair nessa balada Ah moleque, ah moleque O balão é meio ruim, todo mundo mexe Ah moleque, ah moleque Quebra, 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 periquete Ah moleque, ah moleque O balão é meio ruim, todo mundo mexe Ah moleque, ah moleque Quebra, 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 periquete Eita lapada de borró, hein Só aqui que tem, viu Os pedaços apegados, hein Eita nóis, rocha, suny boys É o TVT meu filho Respeita o original Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincerar demais Dizem que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompaçado numa arquitimia Isso é nóis, é paixão demais, meu filho Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincerar demais Dizem que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompaçado numa arquitimia Mas o meu coração não consegue entender Chamando você Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompaçado numa arquitimia Bate descompaçado numa arquitimia Bate descompaçado numa arquitimia Nossa palavra que pegou, pegou Se tem mulher que lhe faz o regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito playboy se enxergo Nossa palavra que pegou, pegou Se tem mulher que lhe faz o regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marrão, moleque veloz Só pega as lindas, não deixa pra nós Ferrari Red, curte Black, nozói Fazer o que? Esse moleque é playboy Cheio de marrão, moleque veloz Só pega as lindas, não deixa pra nós Ferrari Red, curte Black, nozói Fazer o que? Esse moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinha de papai As piriquete, ele custa demais Rasgar dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que? Isso é sonho de voz Entendeu, meu filho? Isso é sonho de voz Não confunda não, hein Eu sinto muito playboy se enxergo Nessa palavra que pegou, pegou Se tem mulher, lhe faz o regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito playboy se enxergo Nessa palavra que pegou, pegou Se tem mulher, lhe faz o regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marra, o moleque é veloz Só pega as lindas, não deixa pra nós Ferrari Red, curte Black, nozói Fazer o que? Esse moleque é playboy Cheio de marra, o moleque é veloz Só pega as lindas, não deixa pra nós Ferrari Red, curte Black, nozói Fazer o que? Esse moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinha de papai As periquete, ele curte demais Rasga o dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Rasga o dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que? Isso é Sony Boys Eita, cheio de marra, o mané Tão querendo curar teu joio, viu? Rocha Sony Boys Eita, cheio de marra, o mané Tu papira, oi Esse teu amigo velha, puta, é pura, oi Cuidado que esse cara, ele não é teu companheiro Ele não fena, puto, velha, puta, traiçoeiro Se liga, mané Tu papira, oi Esse teu amigo velha, puta, é pura, oi Cuidado que esse cara, ele não é teu companheiro Ele não fena, puto, velha, puta, traiçoeiro Ele já furou O olho do Paulão O olho do Manel Do Zezinho e do João Furou o do tio E o do vizinho Furou o do irmão O do primo do Elti Furou o do Tadá É também furou o meu Se liga, o mané E ele quer furar o teu Se liga, o mané Tu papira, oi Esse teu amigo velha, puta, é pura, oi Cuidado que esse cara, ele não é teu companheiro Ele não fena, puto, velha, puta, traiçoeiro Mas se liga, mané, culpa pela boi Eu sou o amigo, vera, puta, é furo a boi Cuidado que é as cara, ele não é teu companheiro Ele não vê na puta, vê na puta, eu traço eu BBT Roger Sony Boys Respeito cabelo vermelho, o original, meu filho O filho gosta de porra, de Sony Boys Roger Sony Boys Índio mudou, já não anda mais a pé Índio tá feitói, tem ficar pra roler Índio agora anda, saco, sinto, batidão Índio tem sorteira e anda até de avião Índio tá querendo, é beça, forró Índio pega, índio vai, chão, levanta, pó No final de semana, pode botar fé Índio pega, carre, leva a índia pra roler De carrinho pra frente, carrinho pra trás Índio tá gostoso, índio tá querendo Mas é de carrinho pra frente, carrinho pra trás É no pato, toque, tá bom demais É de carrinho pra frente, carrinho pra trás Índio tá gostoso, índio tá querendo Mas é de carrinho pra frente, carrinho pra trás É no pato, toque, tá bom demais Índio gosta do leigo-tego Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou E procurei o baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você E eu perco o juizu Menina do baile Menina do baile E você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Se lembra Que eu dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Te procurei o baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que eu te encontrei Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você E eu perco o juizu Menina do baile E você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Se eu deixo me sair Do meu pensamento Teu cheiro, teu perfume Faca pelo vento Tem lápis gostoso Doce feito mel Menina do baile E você me levou o céu Menina do baile Vem ficar comigo E por que sem você E eu perco o juizu Menina do baile Menina do baile E você me encantou E naquele domingo E naquele domingo Que a gente beijou É churro Os body boys Os body boys é churro Na minha mente só Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente Terminou E acelera o coração O sol de pensar O sol de pensar O abraço forte A gente se abraçava E na minha mente E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente Viveu Vou aguentando a dor Do coração E a solidão Me pegou Eu quero você De qualquer jeito Não consigo arrancar Essa dor do meu peito Eu vou te dar Tudo o que você merece Tudo o que você sonhou Oh meu amor Eu vou te dar Tudo o que você merece Tudo o que você Sempre sonhou Oh meu amor Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Se você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, paixão Se é pra falar de amor Que o fascinante Fala mesmo É paixão demais Simbora Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Precisa Eu já não sei o que fazer Se é monstro Música Música